Olá meus amores, paz do Senhor, eu sou a Ana, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal espero e desejo que todos estejam muitíssimo bem, produzindo muitas lindezas e vendendo muito também e hoje eu trago para vocês mais produções lindas aqui, tem pronta entrega, tem encomenda também e eu vou estar compartilhando com vocês esse modelo lindo, todas as cores que eu utilizei aqui combinação de cores, valor de venda, todos os detalhes, medida, peso, todos os detalhes e também a videoaula gente, então se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito aqui no canal convido você a inscrever-se, ativando o sininho de notificação na opção todas porque daí sempre que eu recomendar um vídeo novo, sempre que, melhor dizendo, sempre que eu postar um vídeo novo o YouTube vai recomendar para você, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com mais pessoas e inspire-se nessa combinação de cores hoje, gente, porque está bem lindo esse trabalho, essa peça e eu tenho certeza que vai agradar muitos também então, gente, prepara aí o crochê de vocês, sentem-se aí no lugarzinho bem confortável aí peguem a agulha, o barbante de vocês e bora crochetar enquanto me assistem vamos lá então, vamos começar o nosso vídeo de hoje e eu vou começar falando com vocês sobre as cores pessoal, esse modelo aqui, eu trabalhei com sobras, tá? trabalhei com os meus fios que já estavam abertos aqui, ó uns tem aqui sobras maiores, como vocês estão vendo aqui, tá? e outro tem sobras menores, mas eu utilizei aqui os fios abertos, tá bom? trabalhei aqui, meus amores, com os barbantes crochética é... fio 85% algodão e 15% outras fibras esse barbante é direto de fábrica, tá? eu trabalho com essa marca há mais de um ano eu acho que faz quase um ano e meio que eu trabalho com essa marca aqui e tenho gostado bastante, são fios bem macios não tenho problema, nunca tive problema com cliente, assim, de manchar, sabe? ele não fica, não é um fio que fica também desfiando na agulha gosto muito de trabalhar os fios que eu utilizo, gente, são fios de numeração 6, tá bom? e sempre pra poder crochetar, assim, esses barbantes que vocês estão vendo aqui eu utilizo a agulha 3,5, tá? por que que eu digo isso? porque eu também trabalho, em alguns trabalhos, de vez em quando eu uso o fio franja da barbante crochética que é aquele fio peludinho aí sim, quando eu trabalho com aquele fio, eu não uso a agulha 3,5 eu uso a agulha número 4, tá bom? mas nesse caso aqui, eu uso a agulha 3,5 então, se você também quer adquirir aí barbantes de qualidade barbantes com preço acessível, com ótimos valores barbantes crochética direto de fábrica gente, você não precisa ter CNPJ pra fazer a compra, tá bom? eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês os contatos da fábrica crochética e também da loja da fábrica fica aqui em São Paulo, tá pessoal? vai estar na descrição do vídeo o link daí você pode entrar direto no WhatsApp e tem um número também, caso você queira aí adicionar ou ligar, enfim vou deixar o Instagram deles pra vocês também e o endereço da loja que fica aqui em São Paulo, tá? vou deixar também na playlist vou deixar na playlist, não vou deixar na descrição do vídeo a playlist da barbantes crochética se você quiser ver aí tem vários vídeos nas playlists onde eu mostro muitas cores, gente de multicores, barbantes desse jeito assim que vocês estão vendo de cor lisa, né? multicores, fio franja fio mágico, enfim várias qualidades de fio pra você poder se inspirar aí nas cores poder escolher as suas cores, tá bom? e vou deixar também o vídeo onde eu falo da promoção do mês de abril porque a fábrica crochética todo mês faz alguma promoção e tá rolando ainda a promoção do mês de abril que é válido até o dia 30 de abril de 2024, tá bom? vou deixar na descrição do vídeo para vocês lembrando que se vocês usarem o meu cupom que é a hashtag ABRANAPAULA vocês ganham brindes, tá? mas os brindes são apenas com o meu cupom, tá pessoal? mas depois que vocês assistirem esse vídeo daí vocês vão lá na descrição e assistem o vídeo da promoção do mês de abril que lá eu mostro todos os banners com as promoções, falo dos valores e explico certinho, tá bom gente? mas olha só então as cores, gente que eu trabalhei aqui nessas duas peças eu vou abrir antes de falar quais são as cores aliás, vocês já estão vendo, né? mas antes de falar certinho as cores para vocês eu irei abrir aqui vou pesar com vocês na hora que eu abrir a peça daí eu falo certinho das cores porque tem sobrinha aqui também que eu trabalhei de outras marcas, tá gente? então vamos lá já estou com a minha balancinha aqui ao lado deixa eu colocar aqui em cima colocar aqui calma aí vamos trazer minha balancinha para cá essa peça aqui, pessoal vamos ver esse aqui são duas peças avulsas então essa daqui ficou pesando 419 gramas na minha tensão de ponto usando, utilizando o fio 6, tá? e esse daqui 407 gramas um pouquinho menos, tá? ok vou abrir aqui para vocês vou começar com esse aqui que está aqui em cima colocar esse aqui do lado e olha só, pessoal que coisa mais linda esse tapete olha que lindo esse tapete aqui, gente é uma videoaula muito antiga minha muito antiga do começo do meu canal lá de passo a passo não é desse aqui não, tá bom? eu tenho um canal de passo a passo como eu sempre falo para vocês mas eu vou repetir porque todo dia tem gente chegando aqui no canal e não sabe disso eu tenho, gente três canais esse aqui que é o canal Ana Paula Crochê Barbante onde eu mostro as minhas encomendas onde eu mostro todas as minhas produções onde eu trago dicas para vocês mostro os recebidos as comprinhas enfim tudo que é relacionado aqui ao meu trabalho aí eu tenho um canal de passo a passo que é chamado Crochê e Barbante Pap esse pap para quem não sabe significa passo a passo tá bom? e no canal Crochê e Barbante Pap eu ensino peças em barbantes na versão destro e na versão canhoto então você vai encontrar lá tapete jogos de banheiro jogos de cozinha suplás porta-copo capa de botijão de gás enfim várias peças e eu tenho também o canal Crochê e Barbante Barradinhos aonde eu ensino barradinhos em pano de prato agora quero começar a trazer para vocês lá também as produções não que eu não traga aqui aqui nesse canal eu também mostro as produções de barradinhos mas para interagir mais com aquele canal que é um canal que é o último canal que eu criei ele é o mais novinho da turma para interagir mais lá com vocês eu vou começar a trazer vídeos mostrando as produções de barradinhos dicas ali também tudo relacionado a pano de prato tá bom mostrando as minhas comprinhas enfim eu tinha feito uma enquete lá recentemente e aí foi pedido que eu fizesse dessa forma tá bom então gente o passo a passo dessa peça como eu estava dizendo é uma videoaula bem antiga do comecinho lá do meu canal Crochê Barbante Pap lá eu não faço com essa flor tá bom eu faço com o quadradinho da vovó mas você pode adaptar com a florzinha que você quiser eu vou deixar na descrição do vídeo a videoaula desse tapete aqui que agora deu um branco eu não lembro se é tapete Amabel ou se é tapete Mabel porque eu tenho um tapete com esses dois nomes mas eu vou deixar só que só tem na versão destra porque é uma aula bem antiga e essa florzinha aqui que estão me pedindo eu ainda não gravei a videoaula dela tá mas eu vou deixar uma videoaula dessa florzinha aqui para vocês abaixo e daí se vocês quiserem fazer pode seguir a videoaula dela sem problema algum e depois vocês vão lá e fazem a videoaula do tapete tá bom gente até eu poder gravar a florzinha que eu ainda não gravei tá bom então eu vou deixar na descrição do vídeo a videoaula da Isabela Fernanda porque recentemente ela fez um lindo centro de mesa e ela usou essa florzinha no centro de mesa tá bom então eu vou deixar o link para vocês dela e para vocês fazerem a florzinha se não vocês podem fazer com a flor que vocês quiserem ou o quadradinho da vovó ou flor rasteira enfim então vamos lá aos detalhes dessa peça produzir aqui pessoal com sobrinhas tá esse aqui não é crochética tá esses aqui são sobrinhas de fio 100% algodão coloquei aqui a pérola número 8 na cor branca tá bom e eu trabalhei aqui com o verde folha da Barbantes crochética com o amarelo claro marrom café e o laranja tá a crochética tem vários tons de laranja pessoal tem o laranja cenoura tem o laranja abóbora tem só o abóbora tem o laranja esse aqui é o laranja tá olha só ele é mais claro e aí finalizei aqui com o marrom café gente olha que lindo que ficou essa combinação de cores pessoal ficou lindo demais né eu não coloquei aqui gente eu até trouxe aqui pra ver quando eu fui pegar o tapete pra vocês verem daí eu percebi que eu ainda não tinha colocado a etiquetinha mas eu já separei aqui olha só essas etiquetas que vocês estão vendo são lá do ateliê zebra tá gente vou deixar também na descrição do vídeo para vocês os contatos do ateliê zebra tá pra quem gosta de usar essas tags etiquetas na peça vou deixar abaixo aí o instagram o site da loja online e o whatsapp tá pra vocês aí adquirirem o produto de vocês lembrando também que se você usar o meu cupom que é anapaula10 você garante aí 10% de desconto sem valor mínimo de compra tá e esse desconto é válido até o dia 7 de maio olha só gente que coisa mais linda essa aqui essa daqui é a etiqueta ó ela é molinha é a sintética na cor laranja eu estou pensando em colocar essa daqui eu acho que vai não vou colocar aqui não vou colocar no cantinho só pra vocês verem aqui como que fica a cor tá olha como combina gente eu acho que vai ficar lindo outra opção que eu tenho que eu acho bem bacana é essa daqui ó essa daqui é a holográfica olha só que legal pessoal ó ela vai mudando de cor vocês conseguem perceber ó não sei se vocês estão ah lá agora dá pra ver ó também é muito linda só que daí pra colocar no amarelo eu acho que eu colocaria em cima do marrom pra destacar tá vendo olha que lindo que fica gente e tem a laranja eu estou mais pra colocar a laranjinha gente eu gosto muito inclusive as minhas laranjinhas já estão acabando tá vendo tem que pedir mais e eu gosto muito então provavelmente eu coloque a laranja aqui pra poder combinar com o meu tapete tá olha só deixa eu separar aqui então gente olha só vai ficar assim esse tapete aqui meus amores a gente já sabe o peso agora eu vou deixa eu aqui medir com vocês na minha tensão de ponto gente ele ficou medindo sessenta e oito a média dele ele é um tapete retangular com uma média aproximadamente setenta por cinquenta só que eu não sei ultimamente eu ando com a tensão de ponto mais apertadinha e já é o segundo tapete que eu faço que sai um pouco menor então tá sessenta e oito por quarenta e três não gente perdão perdão setenta por cinquenta não confundi esse daqui com um tapete é melissa o tapete melissa é um tapete oval lindo maravilhoso também até mostrei no vídeo anterior ele tem a média setenta por cinquenta a média desse daqui na minha tensão de ponto é cinquenta ih calma aí setenta por quarenta e seis eita isso gente a média na minha tensão de ponto é setenta por quarenta e seis esse ficou sessenta e oito por quarenta e três agora sim gente tá vendo mas ele ficou super lindo pessoal olha só eu acho ele um tapete econômico pra um tapete retangular ele é um tapete muito gostoso de fazer esse daqui está na pronta entrega tá gente mas eu ainda não divulguei para venda tá e eu já vou falar para vocês a minha sugestão de valor de venda agora eu vou mostrar para vocês o outro tapete que é o mesmo modelo porém uma outra combinação de cores que também está a coisa mais linda olha que lindo esse daqui pra quem gosta de azul ele está maravilhoso ele está perfeito eu amo fazer assim peças em tons de azuis gente olha que lindo esse daqui eu utilizei o barbante escrochete que esse é o multicor azul acho que vem escrito tons de azul azuis eu acho que é isso gente eu não me lembro e eu estou olhando ali a prateleira eu não estou vendo azul ali para mostrar para vocês agora trabalhei aqui com o verde bandeira mas pode ser o verde escuro também da barbante escrochete é multicor também tá gente vou mostrar mais de perto ó é multicor também mas você pode trabalhar com o verdinho que você tiver aí e nesse caso aqui eu coloquei a pérola número 6 tá bom também fiz com a florzinha essa florzinha aqui ela é bem econômica bem rapidinho de fazer e fica lindo trabalhei aqui com o azul claro com o azul turquesa no bico e o acabamento os detalhes eu fiz no azul marinho tá bom e olha só que lindão ele ficou pessoal também opa balancei vocês desculpa também coloquei não coloquei a etiqueta gente nesse caso aqui eu estava pensando deixa eu ir me ver não esse é o dourado essa daqui é a etiqueta onyx tá vendo mas eu estava pensando em colocar essa daqui calma aí é que assim gente nessa nessa daqui nessa caixinha eu coloco as etiquetas que são sintéticas tá e nessa outra caixinha eu coloco as espelhadas só que por falta de espaço da outra caixinha aí eu tive que colocar sintética aqui também olha só a diferença gente a sintética é essa molinha aqui pra quem não sabe tá vendo tô dobrando olha só olha essa aqui também fica bonita a espelhada ela é assim ela é durinha olha que linda essa daqui é a prata espelhada a prata fica bonita aqui também gente fica lindo deixa eu tirar aqui afastar um pouquinho olha só que coisa mais linda que fica tá vendo e eu pensei nessa daqui também essa daqui tem um formato um pouquinho diferente vocês estão vendo ela tem o formato colchete olha que linda gente é só no ato da compra você deixar lá na descrição tá um comentário falando que você quer no formato colchete tá então eu vou colocar aqui né provavelmente eu coloque essa daqui eu acho que vai ficar coisa mais linda olha só gente deixa eu guardar a outra aqui e vamos medir aí esse lindo tapetão então se você quiser adquirir as suas etiquetas entre em contato com o ateliê zebra tá pessoal agora na próxima semana é o aniversário zebra então vai ter promoções lá se você não segue o ateliê zebra pelas redes sociais o instagram dele está aqui abaixo o meu também que é arroba na paula crochê barbante sigam-nos né tanto a telezebra quanto a mim porque eu vou estar divulgando também lá no meu stories e eles também no feed nos stories tá que vai ser na semana do dia 22 ao dia 26 de abril gente então não percam as promoções vamos medir então pessoal esse lindão aqui esse lindão aqui gente vamos lá ele ficou medindo vamos ver se eu fiz menor também gente como que tá a minha tensão de ponto 68 também gente olha só 68 por esse já ficou 68 por 44 ele ficou um centímetro mais largo olha que interessante né como pode variar e a tensão de ponto da gente esse tapete lindão aqui gente é uma encomenda tá ele não é pronta entrega ele é uma encomenda que vai para São Paulo eu tenho algumas clientes que são de São Paulo e essa cliente aqui me pediu algumas peças não são só essas pecinhas aqui deixa eu colocar aqui abaixo para vocês ela pediu algumas peças algumas eu já compartilhei com vocês outras ainda não estou mostrando vou mostrar também porque tem mais pecinhas mas sempre que eu venho falando de encomenda para vocês eu falo assim encomenda de São Paulo às vezes não é a mesma cliente porque eu não costumo falar o nome das clientes né mas esse daqui é para cliente que eu tenho falado que ela tem pego só tapete avulso não sei se vocês se lembram eu sempre falo para vocês é a cliente dos tapetes avulsos então essa daqui é ela não é a mesma do vídeo anterior do vídeo anterior foi a cliente que comprou apenas um jogo de banheiro mas enfim o importante mesmo é é saber que é uma encomenda né gente então assim esse aqui é uma encomenda esse aqui é uma pronta entrega que eu ainda não divulguei para a venda tá bom para falar a verdade para vocês meus amores é eu estou com algumas pronta entregas aqui porém nenhuma das minhas peças estou divulgando para a venda eu estou focado aqui nas encomendas e e quero juntar uma quantidade maior de pronta entrega para estar divulgando para a venda tá ainda não divulguei estou com com planos futuros aí que talvez brevemente vocês fiquem sabendo mas enfim aguardem aí as novidades as próximas notícias por enquanto eu estou agilizando algumas coisas aí algumas documentações enfim mas nós vamos conversando aí ao longo dos vídeos e aí eu estou focada na nas encomendas gente tem bastante encomenda agora para o mês de maio de uma cliente eu já consegui terminar a encomenda e da outra cliente são duas encomendas que eu tenho para maio eu já concluí a metade da encomenda dessa segunda cliente essa encomenda dessa cliente aqui é para junho é para o mês de junho tá gente ainda faltam algumas pecinhas para concluir vou mostrando o vlog de cada uma delas e depois ao término da encomenda eu venho mostrando para vocês todas as peças que essa cliente encomendou porque essa daqui gente é uma mega encomenda é que eu venho mostrando aleatoriamente aí para vocês mostra um tapete mostra outra peça e aí vocês não tem noção da proporção mas é uma encomenda bem grande dessa cliente aqui é uma mega encomenda enfim mas estamos aí um pouco para mais do meio do caminho dessa mega encomenda finalizando também eu venho mostrando para vocês e Ana qual é a sua sugestão de valor de venda para esses tapetes a minha sugestão de valor de venda gente é entre 50 a 70 reais cada tapete não é o par é cada tapete entre 50 a 70 reais eu acho que é um valor aí um valor justo ok meus amores então é isso podendo variar tá gente a gente fala isso aí daqui 5 anos a pessoa assiste o vídeo aí entra em contato vamos supor né entra em contato quanto você vende essa peça 70 reais ah mas eu vi você falar no vídeo lá que era 50 gente mas vai 5 anos então conforme vai atualizando aí os valores dos barbantes vai havendo reajuste tudo a gente também vai reajustando valores das nossas peças tá que já aconteceu isso comigo já aconteceu de cliente procurar peça minha tirar o print lá no instagram perguntar o valor quando eu faço o valor atual a cliente fala assim mas lá no instagram tá tal o valor aí eu vou ver a foto a foto é de 2 anos atrás 3 anos atrás daí não mas aí eu falo isso pra ela e ela entende tá bom então é isso meus amores espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo de mais essa produção se você gostou da cor pode tirar o print pode fazer da mesma cor se você fizer através lá da minha videoaula fizer esse lindo maravilhoso tapete e tem instagram pode me marcar também lá no insta arroba na paula crochê barbante me marque lá nos stories pra eu deixar o meu coração e repostar também o trabalho de vocês tá não só esse trabalho mas qualquer videoaula minha que você faça que Deus abençoe grandemente vocês que Deus abençoe o trabalho das mãos de vocês que o Senhor abençoe as vendas de vocês que o Senhor abençoe a família de vocês muito obrigado por ter ficado até o final um forte abraço um enorme beijo no coração de cada um e até o nosso próximo vídeo com mais lindas produções aqui do meu ateliê beijinhos meus amores do meu ateliê e Se inscreva no canal Se inscreva no canal